Olá, olá pessoal, beleza? Tudo bem? Tudo certo? Olha só, chegando aqui novamente aqui no canal, já quero convidar você, se gosta de marketing digital, renda extra, automações, inteligência artificial, então clica no botãozinho logo abaixo em se inscrever, não perde tempo, clica aí, se inscreve, é gratuitamente, não custa nada se inscrever e você acaba sempre recebendo vídeos novos aqui e recebendo, claro, conhecimento. Hoje eu quero falar com você sobre algumas oportunidades que existem para que você consiga trabalhar em casa, não tem coisa melhor, é que você às vezes está no conforto à casa, tomando aquele cafezinho, gravando algum vídeo, fazendo algumas vendas e tudo mais, algumas coisas que eu vou estar colocando para você aqui, que você pode estar fazendo aí em casa e também lucrando com isso, tá ok? Então fica comigo aqui no vídeo e a gente vai falar mais sobre isso após a vinheta, vamos lá. Muito bem pessoal, olha só, vamos lá, vamos começar, eu quero falar com vocês aqui sobre algumas oportunidades que existem no mundo digital, talvez você não conheça, está vendo o vídeo agora, mas existem muitas oportunidades, eu vou citar somente algumas aqui, mas eu já quero lembrar você que aqui embaixo na descrição do vídeo vou estar deixando para você um e-book, tá, que existem muitas, mas muitas ideias de negócios que você pode estar fazendo, criando e montando em casa, tá, trabalhando com marketing digital, com vendas, tá, ou com algumas outras oportunidades, até telemarketing, com muitas outras coisas que você pode fazer em casa, ali na descrição do vídeo vai estar ali, tá. Então olha só, conteúdo que é chamado como trabalhar em casa, fazendo de 2 a 5 mil por mês, tá, se você tem interesse, então vai estar ali na descrição do vídeo, mas vamos lá, vamos lá, vamos falar sobre, ó, primeira coisa que eu quero falar para você, a gente pode comentar aqui, é sobre uma função que é muito conhecida hoje, que é trabalhar como afiliado, tá, afiliado, você pode ser afiliado de produto físico, produto digital, o que que você tem que fazer, você simplesmente pode trabalhar e ir nas plataformas como a Hotmart, a Keyfi, a Kirvano, é, Monetize, tem várias plataformas, tá, eu posso estar deixando para vocês aqui no link, o link dessas plataformas, você pode entrar dentro dessas plataformas e o que que você vai fazer, procurar produtos que você compraria, tá, você tem que entrar lá dentro e pensar como um consumidor, olha só, eu olhei isso aqui e eu gostaria de ter para mim, pensa assim, se você compraria aquele produto é porque você, ele tem saída, então se tem saída, você tem que se afiliar e vender esse produto para você, tá, deixa eu mostrar aqui para vocês, essas aqui na tela, só para mostrar aqui para vocês na tela aqui, algum desses sites aqui, tá, deixa eu tirar minha cola aqui, esse aqui é um conteúdo do próximo vídeo, ó, por exemplo, vocês vão vir aqui na Hotmart, tá, vai digitar isso aqui mesmo, tá, olha aqui, é o primeiro link, você clica aqui, ó, e já vai acessar aqui, se você não tem uma conta, né, sugiro fortemente você criar uma conta para buscar aí, entrar dentro aqui para buscar os produtos mais vendidos na Hotmart, tá, simplesmente clica aqui para entrar, ou se você ainda não tem um cadastro, você clica aqui e faz um cadastro, bem simplesinho, ou por aqui também, ó, para fazer o teu cadastro, tá, então, ó, temos aqui a Hotmart, temos a Monetize, tá, tem aqui a Monetize, olha só, plataforma Monetize, tá, também uma plataforma que existe vários produtos aqui para quem quer buscar produtos para vender, né, então, deixa eu só colocar aqui para vocês visualizar qual que é a, aqui, acho que é essa aqui, www.monetize.com.br, vocês vão procurar por essa plataforma aqui, tá, aqui, ó, campo de afilhado, vocês podem estar entrando aqui, tá, eu não vou entrar na plataforma, mostrar para vocês como se afiliam aos produtos, não é o intuito do vídeo, tá, o intuito do vídeo aqui é só deixar ideias para vocês, mas naquele e-book que está aqui na descrição do vídeo, tem o passo a passo de todas as ideias que eu vou estar passando aqui, e muitas outras ideias para vocês, tá, então, olha só, Monetize, tem aqui, ó, a Keyify, tá, também é uma outra plataforma muito bem conceituada e conhecida, temos aqui, ó, a Adopos, também podemos falar da Adopos aqui, ó, Adopos também é uma plataforma aqui, ó, que você também pode estar criando tua conta aqui dentro, tá, criando uma conta grátis e acessando os produtos quentes, a taxa deles é muito legal, é esse aqui é um atrativo bom aqui da Adopos, né, temos aqui Irvano também, que é uma plataforma que chegou agora aí também, né, muito boa também, então, se, aqui, de plataforma, pessoal, vocês têm muitas plataformas aqui, ó, clica o cadastro aqui, onde vocês podem entrar, cadastrar-se e procurar por produtos muito bons para vocês venderem, tá, bom, voltando aqui, pessoal, olha só, falando então sobre afiliados, tá, e sem contar que também vocês podem ser afiliados de produtos da Amazon, produtos da Shopee, inclusive aqui no card, vou estar deixando também para vocês, um e-book que se chama Afiliado Shopee, se você quer ser um afiliado de Shopee, quer aprender como criar uma conta, como entrar, como procurar os produtos da Shopee, vou estar deixando aqui na descrição do vídeo também, o link desse e-book afiliado de Shopee também, tá, ajudar vocês aí, de alguma forma, encontrar aí uma forma bem legal, para vocês conseguirem trabalhar em casa, e faturar muito bem, tá, afiliados da Amazon, também tem, ah, lembrei, lembrei, afiliado da Amazon também tem, também vou estar deixando aqui na descrição do vídeo, para vocês, tá, então você faz ali a tua escolha, ver o que é melhor para você, o que você quer aprender, se quer ser, quer buscar aqui nas plataformas de afiliações, quer ser um afiliado da Shopee, quer ser um afiliado da Amazon, quer ser um afiliado aí dos produtos físicos, digitais das plataformas que eu mostrei aqui, então fica por ti, tá, bom, muito bem, vamos lá para a segunda opção, opção que você pode também estar criando e fazendo em casa, é sendo o produtor de um produto, exatamente isso, existe muitos vídeos hoje em dia na internet, mostrando como que você faz para construir ou criar um produto seu, existem também mecanismos, sites, plataformas, você pode comprar, né, produtos físicos também, como capsulados e tudo mais, que você também pode comprar com direito de revenda, que você pode vender ele com a tua marca, você cria e vende ele como seu, tá, isso é uma coisa muito interessante, cresce muito hoje, esse produto físico, físico, tá, físico, produtos digitais também existem muitos, como os PLR, onde você entra dentro das plataformas, compra o produto PLR, e recebe um direito de licença para você vender como seu, então você tem que procurar um assunto que você domina, que você tem interesse, que você goste na verdade, e aí você compra esse PLR aqui e entra lá dentro e começa a vender como seu, olha só, PLR, eu vou até acessar aqui agora para mostrar para vocês algum PLR aqui, tá, vamos ver aqui, PLR, deixa eu tirar minha cola de novo aqui, PLR, vamos ver aqui os PLRs que tem, vamos ver aqui, vamos ver aqui no Google, e a gente digita aqui no Google, para nós já saber quais são os PLRs que tem, PLR, você faz uma pesquisa assim, para você encontrar aqui os PLR, olha só pessoal, eu vou deixar para vocês aqui, o site de PLR, PLR Premium, vou deixar também o link na descrição deste site aqui, PLR Premium, tá, isso aqui ó, uma plataforma muito legal, olha só, aqui existem muitos produtos, páginas de vendas e alta conversão, ó, existe muitos produtos aqui pessoal, onde vocês podem estar comprando os PLR já, todos prontos, olha só aqui ó, todos são todos PLR que você pode entrar aqui dentro, e está comprando para você mesmo, iBooks, eBook, PLR, tudo você vai poder comprar, e ter o direito de revenda, comprar ser até seu, entendeu, então aqui tem até produtos, até tem aqui ó, produto para WhatsApp, tem até produtos aqui ó, ferramentas no caso né, que vocês podem estar vendendo, pegando, comprando com o direito de licença, para depois você vender, produto como o seu, e ganhar, com certeza né, você pode estar ganhando 100% do que tu vender, então assim, são produtos sensacionais, que você claro vai comprar, já vai receber página de venda, os criativos né, as imagens, tudo, tudo pronto, é só você baixar, e aí colocar nas plataformas, para vender, e o melhor de tudo, você pode até, juntar muitos afiliados aí, para que eles consigam ajudar você, a vender os produtos, tá, então olha só, tem muitos, muitos ebooks aqui, ebook, PLR em vídeos, tudo aqui, para você aqui ó, é uma gama muito grande, de produtos tá, olha só, então eu vou estar deixando, para vocês aqui pessoal, esse, esse site também, na descrição do vídeo tá, vou estar deixando o link, para você, para vocês entrarem aqui dentro, e, claro, se você encontrar algum produto, que você tem interesse, quer ser um produtor, quer vender, quer ter produto, e vender como o seu, essa é uma oportunidade, muito interessante então, para trabalhar como produtor, e olha só, claro que também, você tem oportunidades, muito na internet, aqui com o YouTube, que mostram, muitos criadores, de conteúdo aqui, que mostram, como você no passo a passo, como criar, um produto seu, então, vale a pena também, conferir aí tá, agora claro, se você quiser o caminho, mais fácil, mais simples, que já vem com página de venda, que já vem com imagens, que vem tudo prontinho, então, acessa esse site aqui, com certeza, muito seguro, e muito bom, para você efetuar, a compra de um produto teu aí, um produto que vai ser, claro, teu aí, você vai poder vender como o seu, tá, uma das outras, outra dica, então, que eu deixo, é ser produtor do seu próprio produto, para você vender, e trabalhar em casa, vendendo teu próprio produto, tá, vamos lá, deixa eu pegar minha cola aqui, olha só, olha só, olha só, é, produtor, venda de produto, uma outra ideia legal, venda de produto físico, na tua residência, exatamente isso, como, como assim vender na residência, o que que tu vai fazer, olha só a ideia, você vai poder, vai comprar produtos, aí, dessas plataformas, desses sites, é, Aliexpress, Shopee, várias plataformas, que existem, com custo muito barato, pessoal, que existem produtos físicos, com muito barato, você vai comprar produtos, que, por exemplo, eletrônico, produtos que você tem certeza, que hoje em dia, você tem, faz, vê, vê muita procura, o legal, de repente, é você fazer até uma enquete, né, no teu Instagram, se você tiver uma conta, é, colocando lá, por exemplo, qual equipe, qual produto, físico, físico não, desculpa, produto, eletrônico, eletrodoméstico, que você gostaria de ter, ou que você está precisando hoje, olha uma ideia, né, então, essas pessoas vão colocar, vão comentar, vão compartilhar com você as ideias, e aí você, pega e adquire esses produtos, se vai adquirir um produto, por exemplo, ali, 12 reais, vai botar, a vender ele, por 24 reais, tá, um exemplo, vai divulgar nos grupos da tua cidade, simplesmente, para as pessoas ir retirar na tua casa, olha só, isso é muito bom, porque as pessoas conseguem na tua casa, isso firma, isso cria uma confiança muito grande, credibilidade, porque vai ver o produto, ela vai poder ver, vai poder pegar, e paga na mão, tá, a pessoa já te paga na mão, via Pix, ali na hora, e paga um valor acessível muito bom, então, se você conseguir ter, essa ideia de pegar produtos muito acessível, divulgar nos grupos de Facebook da tua cidade, ou até mesmo fazer um anúncio pago, divulgando somente no teu bairro, ou na tua cidade, próximo de você, da sua residência, para que as pessoas venham buscar na tua casa, é sensacional, você vai conseguir fazer várias vendas com isso, tenho certeza, claro, você pode começar aos pouquinhos, pegando poucas coisas, e depois com o lucro, e aumentando, aí o seu leque de produtos, para que você consiga vender em casa, eu conheço muitas pessoas que fazem isso, entrega, às vezes mesmo, você mesmo, a pessoa pode te chamar no WhatsApp, e você leva até a casa dessa pessoa, o produto, aí fica de você depois escolher, se você quer que a pessoa venha buscar, ou que você leva, o importante é vender, então essa é outra dica, uma outra ideia legal, que você pode estar vendendo produtos, diretamente em casa, mostrando para o teu cliente, aí o direito, porque assim, às vezes no site ele vê produtos, ele não pega, ele não tem a noção de como é, e não sabe nem com quem ele está conversando, lidando naquela plataforma, não sabe nem, às vezes você vai receber, agora, quando você, que é uma pessoa da própria cidade, está divulgando um produto, e as pessoas necessitam e querem, com certeza você vai fazer muitas vendas, porque elas vão lá, vão te conhecer, e sem contar que cria, aí você vai acabar criando clientes, que vão comprar muito mais produtos seus, então essa é outra ideia, outra dica também, para que você tenha, venda produtos físicos, direto da sua residência, da sua casa, muito bem pessoal, então olha só, essas são algumas das dicas, que eu queria passar para vocês, eu queria deixar para você aqui, e lembrando, vou estar deixando aqui na descrição do vídeo, alguns links, muito interessante, muito importante para vocês, aí é o site, para você conseguir pegar seus PLR, para você ser um produtor, vou estar deixando também ebooks, para você que deseja ser um afiliado, e quer se profissionalizar nisso, quer entender mais, como funciona ser um afiliado Amazon, quer saber como ser um afiliado Shopee, e tudo mais, vou estar deixando esses links, também aqui na descrição, então olha só, muito legal, que você tenha assistido esse vídeo até agora, espero ter ajudado, e se você tiver alguma dúvida, não hesite em perguntar, ali na descrição do vídeo, também deixe sua pergunta, te inscreve no canal, porque sempre tem vídeo novo, e até o próximo vídeo, então, grande abraço, fui!